Sejam todos bem-vindos ao nosso GEFA Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói, neste formato virtual, e hoje levaremos até vocês mais uma exposição sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita. Contamos com a participação da nossa companheira Darcy Neves, do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que irá nos falar sobre se alguém vos bater na face direita. Um pequeno aviso, seguimos com o nosso atendimento virtual fraterno. Aqueles que quiserem, basta simplesmente um e-mail para o endereço jefaniteroi.com e nós agendaremos o horário da nossa conversa. Iremos ler hoje uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é de número 63, Atritos Físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, Jesus. Está em Mateus 5,39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditânios do amor, essência fundamental do seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade, se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretou o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos a abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressa convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Em oração, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita misericórdia. Agradecemos ao Pai a vida que temos e o momento de redenção que experienciamos na atualidade. Mas agradecemos também a espiritualidade amiga, sempre presente em eventos desta natureza. Nós te pedimos que a nossa irmã Darcy possa trazer para cada um de nós aquilo que melhor obteve na realização dos seus estudos. Te rogamos, divino Mestre Jesus, que nos auxilie a compreender integralmente a essência do seu amoroso ensinamento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consumados. Que assim seja. Olá, meus amigos. Muita paz, muita alegria em nossos corações. Eu queria agradecer o convite para nós fazermos a nossa meditação da noite de hoje. Embora nós estejamos nesse período de distanciamento social, nós estamos sendo beneficiados pela tecnologia que nos permite, nesta hora, estarmos divulgando, estarmos estudando a doutrina espírita, o que é realmente uma coisa muito importante para a nossa vida. O Espiritismo é esta força divina que nos permite ter, assim, outro entendimento a respeito da vida. Os conteúdos espíritas nos trazem um entendimento como se nós estivéssemos, assim, abrindo janelas num cômodo que antes estava às escuras. Então, nós começamos a perceber que existia uma claridade lá fora, a janela se abre e nós, então, passamos a vislumbrar este panorama, porque ela nos fala de uma coisa muito importante, que, inclusive, nós vamos até citar no estudo que a gente vai fazer, ela nos dá a certeza da impermanência. Então, nós não somos daqui, desta terra, deste mundo de provas e expiações, que está vivendo esse período de transição planetária. Há um determinado momento em que termina a nossa tarefa aqui, e nós, então, voltamos para a nossa casa. É assim que a gente está entendendo com a doutrina espírita. E a gente volta para casa levando uma bagagem. Por isso que é importante nós estarmos aqui, quando a gente diz que nós estamos aqui de passagem, é para que a gente entenda dessa forma. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nós precisamos, então, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão, que ela é de respeito a nós mesmos, que nos dá o nosso crescimento espiritual, o nosso melhoramento, o nosso amadurecimento espiritual. E a doutrina espírita abre todas essas possibilidades para nós. Então, nós vamos aproveitar muito. E o estudo que nós vamos fazer, então, nesse instante, é do capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E este capítulo 12, ele é, assim, muitíssimo importante, né? Ele tem como título geral, Amai os vossos inimigos. E desse item, nós vamos conversar sobre, desse capítulo, nós vamos conversar sobre os itens 7 e 8. Esses dois itens dizem respeito ao seguinte, Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É uma citação do Evangelho de Mateus, em que Jesus está dizendo o seguinte, Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a cúnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil, dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. E depois, então, tem uma belíssima interpretação de Allan Kardec, que nós também vamos abordar. Então, é esta citação em que Jesus vem relembrando para nós o seguinte, a lei antiga, a lei de Moisés, dizia assim, olho por olho e dente por dente. Então, digamos assim, se você cometeu um crime, você vai ser punido naquilo que você fez. Então, olho por olho e dente por dente, não se levava uma ofensa para casa, e isto era um princípio de justiça. Jesus, então, vem dizendo para nós, no sentido de que ele diz assim, eu vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Então, ele vem colocando para nós um outro aspecto dessa relação interpessoal, que ele diz assim, olha, se alguém quiser fazer mal para você, você não resistir. Não resistir, ele aqui está dizendo para nós, não redidar. E ele diz o seguinte, se alguém vos bater na face direita, apresentei-lhes também à outra. Bateu de um lado, então você apresenta à outra. Mas o que será que Jesus está querendo dizer para nós nesta outra face? Em realidade, ele não quer que você dê o rosto ao inimigo para bater. Ele quer isso sim, ele quer, nós vamos tentar interpretar tudo isso, assim, ele quer que você apresente ao inimigo uma outra forma da relação interpessoal. Ao invés de você reagir, e nós vemos assim, é tão interessante a gente ver no dia a dia, aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Ah, olha só, falou comigo, eu já estou respondendo. Me bateu, eu já estou batendo. E isso, às vezes, nós ensinamos às nossas crianças na escola. Olha, se bater em você, revida. A proposta de Jesus é no sentido de que nós possamos, assim que nós tenhamos, é coragem de ter um outro posicionamento que a gente faça, então, essa resistência ao mal, que a gente mostre uma outra face. E qual é essa outra face? É a face da compreensão. Isso me lembra um caso que aconteceu com o Chico Xavier, quando o Chico Xavier, ele saía para fazer aquela peregrinação, para conseguir gêneros, para conseguir os pães, para aquela imensidade de pessoas que ele realmente ajudava. Então, houve uma vez que ele bateu na casa de uma pessoa e quando ele falou aquilo que ele queria, a pessoa cuspiu no rosto dele. Aí ele foi, pegou o lenço, limpou, e ele disse assim, esse aqui é realmente para mim, mas nesse lado, para o meu próximo, é o meu pobre que precisa. A pessoa ficou desconcertada, porque o que você esperaria? Você esperaria uma confusão, uma briga, né? E naquele instante, ele deu a outra face. Ele trabalhou internamente, e isso é importante, isso faz parte de todo esse nosso estudo, ele se trabalhou internamente para ele não se envolver emocionalmente, não se sentir ofendido, e ele então pedir, porque ele estava aqui, digamos assim, fazendo uma caridade, né? E o que aconteceu? Aquela pessoa, aquele senhor, ele ficou assim, sem graça. E o que ele fez? Pediu licença, foi lá dentro da sua cozinha e deu o gênero, né? Então, quando a gente está falando dessa outra face, é você procurar, não sentir aquela ofensa, e procurar ter um outro olhar. É que os espíritos dizem aqui no nosso evangélico, elevar o senso moral acima do nível das paixões terrenas. Então, o que seria isso, né? Essa questão do revidar. Alguém ofendeu você, e você imediatamente, você responde, você revida, e você vai para a luta, e aí, nessa hora que você vai para a luta, ninguém mais pode ajudar. E, muitas das vezes, essa pessoa que busca, então, essa briga, ela realmente está mal diante dela, dentro dela, e ela quer que ela briga mesmo. Eu acho que vocês também se lembram, é bom a gente, contando os casos, vocês se lembram de um caso que o Divaldo conta, que ele, então, ele estava assim, com uma roupa toda bonitinha, naquele dia, ele havia comprado um sapato novo, um sapato branco, e ele estava indo para o trabalho. e, nisso, entrou, quando ele estava sentado, entrou um senhor forte e tal, e pisou no pé dele, e já queria partir, assim, para aquela briga, e aí, e aí, o que foi que aconteceu? E aí, o Divaldo, com aquele jeito que a gente conhece, não, está tudo bem. E o Divaldo foi para o seu trabalho, com o pé doendo, digamos assim, nossa, mas eu não quero ver aquele homem nunca mais na minha vida. Olha, passou mais ou menos um mês, o Divaldo estava na casa espírita, quem é que aparece? Aquele senhor. Aquele senhor foi o atendimento fraterno, e ele, então, ele não lembrava do Divaldo, o Divaldo também, não disse que lembrava dele, porque a gente, não é que vai lembrar, e ele, pede um atendimento fraterno, e ele fala do desespero que ele estava, que ele queria se suicidar, porque a mulher dele estava doente, ele faz aquele, ele começa a colocar todas aquelas situações, então o Divaldo ficou pensando assim, se eu reajo naquele dia, ele ia realmente me agredir, ia ser uma coisa assim, muito desagradável, e seria a forma dele se sentir, digamos assim, eu preciso realmente ser punido, entende, porque eu estou agressivo, e o Divaldo pediu que a gente pensasse nisso. Então, aqui no Evangelho, quando nós estamos falando a respeito dessa questão, deste olho por olho, dente por dente, Jesus está pedindo que a gente tenha um comportamento diferente, então aquela situação que todos nós temos na nossa casa, de repente é com o vizinho, de repente é com o marido, ou com a mulher, ou com a sogra, que às vezes isso acontece, é para que a gente possa pensar duas vezes a respeito disso, e ele vai nos ajudando, dizendo assim, nós precisamos elevar o senso moral acima do nível das paixões terrenas, quer dizer, muitas das vezes a gente reage nesse instante em que o sentimento, em que a emoção chegou a um tal nível que nós não temos mais controle. Então, aqui no Evangelho, ele diz assim, se alguém bater na face direito, você apresenta também a outra, e apresentar a outra significa dizer agora que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que nós entendemos essa questão do amar os inimigos, amar o adversário, aquela pessoa que não pensa como nós, o que nós vamos fazer? nós vamos apresentar a outra face, aquela pessoa está aguardando que a gente revide, e a gente naquela hora, a gente vai respirar fundo, e a gente então vai dizer, o que está acontecendo, meu irmão? Então, isso vai fazer com que a pessoa também se ajuste, e ela vai então falar a respeito da sua dor, das suas queixas. Então, ele diz assim, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, a túnica era roupa que se usava antigamente, uma roupa bonita, então, se alguém quiser aquela túnica, aquela roupa, ele disse assim, também lhe entregueis o manto, que era uma roupa de condição um pouquinho mais baixa do que a túnica, a túnica tinha um valor, tinha uma importância, então, você vai dar também o manto. e ele diz, e que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil, dai aquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomarem prestado. Aqui, Allan Karteck começa a conversar conosco, dizendo que essa questão, o ponto de honra, ele fala aqui nisso, o ponto de honra, então, leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, aquilo que a gente estava fazendo, ninguém leva desaforo para casa. E ele diz aqui, que quando Jesus vem falar para apresentar a outra face, é no sentido de que a gente possa trabalhar o nosso orgulho, a gente pode trabalhar a nossa vaidade, porque, de repente, foi uma situação que a gente ficou tão envergonhado, e a gente quer responder. Então, ele diz assim, a pessoa que é orgulhosa, quando alguém disser isso, vai achar que é uma covardia. Porquanto, diz ele, não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E aí ele diz, e não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, quando ele fala aqui, que há mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. Até porque nós também estamos aprendendo no dia a dia, quando a outra é espírita, a questão séria que é a vingança. E mais adiante, no outro item, ele vai dizer que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Então, nós vamos aprender essa dinâmica do perdão. Essa dinâmica em suportar um insulto. E aí ele diz, então, aqui pra gente que não se deve, então, pagar o mal com o mal. A gente vai, ele diz assim, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a bater o orgulho. Então, nós já sabemos que o orgulho e a humildade são dois vícios seríssimos na nossa vida que nós já trazemos de encarnações passadas e nós estamos aqui, então, para treinar e para nos melhorar, não é? Então, ele disse assim, que a maior glória advém de ser ofendido do que ofender. Então, vocês vejam como a doutrina espírita proporciona pra gente uma visão diferente da vida, não é? Então, se alguém me ofendeu, eu vou ter a coragem de não revidar aquele insulto, até porque nas minhas outras encarnações eu já fiz muito disso. Eu já criei muitos casos, eu já criei muitos problemas, não é? Levando em consideração que se nesta encarnação, agora, nós estamos melhor que na encarnação passada, a gente pode, então, avaliar o que a gente fez, não é? Ninguém precisa fazer regressão de memória pra isso, não é? Mas é pra que a gente saiba que nós temos assim, nós temos assim uma bagagem espiritual não muito boa. E a gente, então, já viveu essas situações, então, a doutrina espírita chega na nossa vida exatamente pra fazer com que a gente exercite generosidade, que a gente exercite este sacrifício, que a gente evite criar desarmonia, não é? E nós vamos entender o seguinte, não é? Quando os amigos espirituais nos vão dizendo, olha, minha gente, nada daqui é nosso. Nem o que a gente amealhou na vida, não é? Dizem os espíritos, não é? Nada é nosso. Tudo é transitório. Tudo na nossa vida é empréstimo. Então, se é dessa forma, eu vou passar a olhar de forma diferente. Olha, não, aqui no Evangelho, ele não está dizendo pra nós, pra nós nos deitarmos e pro outro passar por cima e de fazer todo todo esse tipo de sacrifício. Não, eu sou humilde, eu estou... Não. Ele está dizendo que nós precisamos exercitar esta generosidade, este olhar. E quando ele fala, não é? Que é pra gente observar acima de tudo isso, é como se nós estivéssemos, nós fomos, vamos fazer um passeio num determinado local, não é? Em que nós estamos vendo de cima. quando nós estamos vendo de cima, quando nós estamos procurando entender estes espíritos que estão junto de nós, a nossa postura, a nossa posição, ela se modifica. e aqui, Kardec diz pra gente o seguinte, né? Que a maior glória, então, adivinha de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. ah, mas isso é uma injustiça. Não, não, mas eu tenho que falar, eu não posso me calar, não é? Ele está dizendo que nós vamos precisar ficar numa determinada postura de observar atentamente e da gente não revidar. É isso que ele quer. A gente não colocar resistência a isso, de nós conseguirmos, não é? Não revidar, de nós conseguirmos não responder, mas também de nós não nos sentirmos penalizados por tudo isto. e ele ainda diz assim que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E ele diz é ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação do orgulho. E ele diz somente a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixe impune o mal pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhes sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então aqui está assim a chave de tudo isso. Sé na vida futura. E a gente lembra também quando nós estamos falando a respeito deste assunto de quem são esses espíritos que atravessam o nosso caminho. Muitas das vezes são aqueles com os quais a gente teve dificuldade no passado. Com que a gente teve assim muita luta, a gente teve muita briga, em que a gente prejudicou muitas vezes. E isto, meus irmãos, nós encontramos os relatos na reunião mediúnica. vocês sabem que houve uma situação tão interessante que a gente foi atender, era uma pessoa, um senhor, ele pediu para colocar o nome dele na reunião mediúnica e o nome ficou ali durante algum tempo. e uma determinada noite foi atraída a entidade espiritual que o perseguia. Então, assim, eu digo perseguia porque muitas das vezes a gente acha que é perseguição. E o amigo da espiritualidade, meus irmãos, foi relatar uma questão séria que eles fizeram no trabalho. Eles trabalhavam juntos, eles eram amigos. Então, de repente, um deles partiu para uma atitude, vamos assim dizer, para uma atitude de desconhecimento daquela amizade e ele, então, roubou muito daquele amigo, aquele amigo ficou amargando uma situação difícil por causa daquele que se dizia seu amigo. E ele, ele ficou tão envergonhado que ele foi definhando, definhando, definhando e desencarnou. Mas desencarnou com aquela mágoa e ele, então, depois disse assim, olha, tudo aquilo que eu vivi foi por sua causa. Então, você não vai ter sossego. Não é isso que acontece com muitos de nós? Então, eu vou ficar aqui perturbando você. E o diálogo foi muito, muitíssimo interessante, interessante, né? E que este amigo, depois de duas reuniões, depois de conversa, ele foi assim se libertando daquele julgo para aquele amigo, né? Então, a gente fica vendo, né? O que foi que aconteceu? Então, olha só, quando ele diz que ele foi ofendido, né? Ele foi ofendido, ele ficou com aquela mágoa. E eu me lembro também, quando a gente está falando de todas essas coisas, que a Joana de Ângeles fala que mágoa significa uma má água, quer dizer, uma água dentro de você de péssima qualidade que está te fazendo muito mal. Aí, quando eu li isso, eu disse assim, nossa, mas a gente precisa saber disso, isso não é bom para nós, né? Então, é o que o Evangelho diz para nós. Hoje, nós estamos sofrendo essas injúrias, essas situações de relacionamento na família, em que nós somos ofendidos, em que nós sofremos injustiça, e dizem os Espíritos, quando a gente está falando em injustiça, a ter correlação a processos, porque o que nós também vemos, eu achei tão interessante esta visão que Emmanuel traz para a gente, isso é assim, às vezes, a ter questão de herança, a questão de herança que gera uma perseguição, onde existem injustiças, e aí você vai para justiça para reaver os seus bens, vamos assim dizer. E os Espíritos dizem para nós, não é, que a gente tem que suportar com paciência tudo isso, porque realmente às vezes o que está sendo roubado de nós hoje, somos nós que roubamos da encarnação passada. Então, ele disse assim, suportar com paciência os golpes que lhes sejam desferidos nos interesses. De repente, nós estávamos fazendo um projeto e aí isso não acontece, quanto das vezes nós somos assim, ludibriados, enganados, e como é que fica esta situação? Então, os Espíritos dizem para nós, que é para nós realmente não contender em litígios, para a gente não resistir a este mal fazendo o mal, que a gente se preserve contra o veneno do ódio, evitando disputas funestas. se nesse instante nós estamos passando por situações esdrúxulas, por situações complicadas, que a gente se apegue ao evangelho e que a gente então passe a fazer o que os amigos espirituais sugerem que a gente faça, e ele disse assim, suportai-vos uns aos outros. E eles dizem assim, é muito bom que a gente agora está aprendendo a perdoar. E quando a gente fala em perdão, nós estamos falando no perdão setenta vezes, sete vezes. e eles dizem isso para nós para que a gente evite a perseguição espiritual. E aí eles dizem para nós que o cristão surgiu na terra para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência. Então, eles sugerem, olha, trabalha no bem. se você está vivendo uma situação dessas, não é? Como está, como nós estamos vendo aqui, eles estão sugerindo para nós o seguinte, trabalhe no bem. Seja brando, ligue-se à espiritualidade. O que ele quer dizer para nós? Ao invés de nós ficarmos remoendo aquela situação, isso acontecia conosco, antes da gente chegar à casa espírita, vocês lembram? Então, ao invés da gente ficar remoendo a situação, porque o fulano fez isso, porque a minha mãe fez isso, porque o meu marido fez isso, porque o meu filho, não é? Eles estão sugerindo que a gente busque a oração e que a gente procure ver esta situação como uma grande pedra que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Que às vezes a gente diz, ah, mas eu não mereço isso, eu não sei do meu passado e graças a Deus, então eu não sei, então eu vou dizer assim, meu Senhor Jesus, me ajuda, me dá força e coragem pra eu superar mais este, esta situação difícil, mais esse empecilho na minha vida, e eu vou então tirar o foco disso, alguém que está me dizendo mentalmente, ah, Darcy, mas você não sabe da minha situação, é tão difícil, eu digo a você, os amigos espirituais sabem, os amigos espirituais acompanham a sua vida, esta é uma notícia da maior importância que nós estamos recebendo na doutrina espírita, nós temos um anjo guardião que nos ajuda em todos os momentos, e é ele que realmente vai nos dar força e coragem para a gente superar esse instante dizendo, olha só, eu agora vou estar fazendo, vou precisar fazer um grande investimento na minha vida, então ao invés de eu ficar remoendo, ao invés de eu ficar reclamando, e às vezes eu vou falar novamente, e quando eu encontro com as pessoas eu disse, ah, mas vocês não sabem o que foi que eu passei, a orientação é essa, a gente buscar uma reconexão com a vida, não dar-se, mas o que que é isso, reconexar, reconexão com a vida, eu vou anotar essas situações que a gente viveu, mas eu vou procurar eu dentro de mim uma posição espiritual que me afaste desses pensamentos, porque vocês observam que esses pensamentos ficam assim, eles são recorrentes, então quando eu menos espero, eu estou pensando naquilo, eu estou pensando naquela situação, eu estou visualizando aquela situação, e com isso, aquela senhora que a gente não quer perto da gente, eu estou na depressão, ela vai chegando, o que que nós vamos fazer, meus amigos, vamos procurar ajuda, a gente tem a ajuda do nosso anjo guardião, que é esse espírito fantástico, que nos acompanha na vida da gente, mas a gente precisa também trabalhar as nossas emoções, e para trabalhar as nossas emoções, nós precisamos de uma terapia, nós precisamos buscar a homeopatia, nós podemos buscar o tratamento com florais, e quando a gente fala em reconexão com a vida, a gente buscar uma forma da gente estar buscando Deus em nossa vida, e o que que é isso? Quando a gente fala reconexão com a vida, a gente está falando a reconexão com Deus, nós muitas das vezes achamos que por acaso, quer dizer, por acaso não, que essas situações que ocorreram na nossa vida, estão dizendo que Deus nos abandonou, pois Deus está sempre presente em nossa vida, então vamos buscar, onde é que a gente vê Deus? A gente vê Deus na natureza, a gente vê Deus nas crianças, nos seres humanos, a gente está vendo Deus dentro de nós mesmos, e é muito bom lembrar porque nós temos esse Deus interno. Então, essa reconexão, ela vai ser feita a partir dessas novas atitudes que eu vou tomar e também a gente vai conseguir através de todos esses processos, inclusive o processo de meditação. Para terminar a nossa conversa, eu busquei aqui no livro o Espírito de Verdade tem uma mensagem do Espírito Meimei que ela vem dizendo para nós assim o título da mensagem Jesus sabe. Então, é nesse livro, número 65, ele diz assim, disseste não ajudo porque esse homem é pervertido e de outra feita você falou não auxilie porque essa mulher errou por querer. não te lembraste porém de que Jesus antes lhe viu a falta e nem por isso cortou em seja necessária reparação. Diante desse ou daquele sucesso amargo sempre mais do que nós Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício como também sabe onde se oculta a faça da crueldade em razão disso não te buscaria para relacionar as úlceras alheias nem para conferir os espinhos da estrada e Meimei vai dizendo para nós Jesus sabe. Então se você nesse instante está vivendo uma situação dessa e é muito nesses dias mais difíceis se você recebeu essa ofensa e se você até hoje está remoendo essa situação por causa desta ofensa que de repente pode até nem ter sido nesse volume nessa intensidade que você está pensando ainda tem mais uma coisa que os amigos me dizem nós não sabemos o que está atrás daquilo que a gente recebeu nós não sabemos meus irmãos mas Jesus sabe dessa forma vamos procurar fazer esse tratamento conosco mesmo olha eu preciso eu tenho andado é tão sobrecarregada emocionalmente tão entristecida com todas essas situações eu vou me tratar é esse o caminho então a gente vai tratar e ao lado disso tudo desse tratamento que nós vamos fazer nós vamos buscar oração nós vamos buscar naquela hora das 18 horas que é uma hora de tanta energia espiritual nós vamos buscar Jesus nós vamos conversar com Jesus e nós não precisamos dizer nada a ele porque ele sabe como o Meimei diz aqui ele sabe daquilo que está acontecendo conosco então nós vamos pedir força coragem para que a gente possa superar essas situações e que a gente possa ganhar uma vida nova vida nova no sentido de tirar esses pesos das nossas costas dizer com tudo isso ainda são situações que ocorrem nesse mundo de provas e expiações onde eu estou porque preciso estar nesse instante nesta situação e vamos fazer aquele momento do perdão tinha um amigo que era um terapeuta Luiz Antônio Mileco ele disse que a gente deveria estar centrado em quatro verbos aceito confio entrego e agradeço aceito confio entrego e agradeço então queridos companheiros na hora em que nós estamos tratando dessas questões que dizem respeito a nós mesmos nós vamos cuidar desses verbos mas acima de tudo nós vamos entender que Jesus é esse amigo dileto de nossa alma que está nos ajudando está nos mostrando um novo panorama então vamos nos tratar para que a alegria alegria da vida alegria de estar encarnado alegria de reconhecermos como filhos de Deus ela possa estar preponderando na nossa vida para um novo caminhar nós temos uma luz que nos envolve essa luz é Jesus e com esta luz nós temos condição para caminhar mais ajustadamente na nossa vida isso não vai melhorar de um dia para o outro mas nós vamos perceber que aos poucos nós vamos ganhando mais alegria nós vamos ganhando mais paciência mais resignação a gente vai fazendo um trabalho de auto amor é Jesus que está na direção e no comando da nossa vida meus amigos que nós possamos buscar sempre oração estarmos ligados a esses amigos queridos que nos acompanham estar sempre buscando vamos estudar mais a respeito da vida de Jesus vamos incorporar a sua vida a nossa vida e vamos então estar melhor conosco mesmo com aqueles que estão à nossa volta e quando as ofensas passarem por nós nós vamos registrar sim mas nós não vamos permitir que elas fiquem dentro de nós porque o que nós queremos é essa saúde mental e espiritual que a gente pode conseguir desta forma meus amigos muito obrigado por essa oportunidade que nós possamos assim agradecer agradecer essa oportunidade em que nós estamos juntos que nós estamos aqui meditando sobre as noções do evangelho em que nós estamos recebendo essas energias espirituais dos amigos espirituais interessados no nosso crescimento espiritual e que nós possamos assim a partir de estarmos ganhando tudo isso nós possamos fazer o bem buscar formas de servir de atender ao próximo e nenhum de nós é tão pobre que a gente não possa ter uma série de atitudes de ajuda a quem está nesse instante precisando do amparo precisando de um amparo espiritual no infortúnio então que a gente se lance a esse trabalho na medida que nós nos lançamos a esse trabalho nós vamos esquecendo os nossos desafetos as nossas tragédias muita paz temos a certeza das bênçãos dos amigos espirituais na nossa vida no nosso dia a dia muita paz a nós que a gente até a